Juscelino Zambão Alô Bia Martins, a vice-presidente e toda a nossa comissão organizadora Da primeira espalmesópolis E vai ficando, vai ficar pra história Ali vai organizando, ele vai marrando a mão Agora a Genesia, parecido de Souza O Emi Faire abriu a porteira, vai embora Menino da pecuária, vai lá vem, vai vem Vai pra cima dele Sabe montar em touro É preparar, pula fora daí Figurou Gente, o maior incentivo de um profissional São as palmas de vocês Uma salva de palmas, galera Essa aí o experiente e competente, como eu disse, multicampeão Mais de um milhão em sua carreira ganhado no suado nome do touro Dos oito segundos De contramão pra ficar melhor ainda Aguardando nota Segura Magda O Silvio Oliveira de Paranapuã É, tá aí um cara que tem um talento nato, mas não viaja pro rodeio Nos rodeio da região que ele vai, ele faz seu trabalho Tá aí o Antaniel Tá aí o Antaniel Touro Rio Negro da 2, irmão do Marcio e do Túlio Veio rodando na boca do balaço Touro rola dentro da sua sala E o Antaniel concentrado, experiente, competente Aguardando nota do competente Leonardo Camargo e do Binearca aqui do Mesópolis Fiança morava na troça Gostava da troça, do munjolo, da água da cacau Alô, Fuba, xerentando o Macedo, escuta esse modelo aí, Fuba E em vernada eu subia pras vaca leiteira, toca na mangueira O Sérgio Nishimuto, tá no bestão com as bodens, Zajão Ali vai preparando ao seu Júnior do Santos O moço de Águas Claras no Mato Grosso Retorno o talento, rodando na contramão, na boca do balaço Passa e palma mesmo, pra esquecer, Murita Dima É, eu vou falar a verdade pra você, Márcio Cruz Fica até sem palavras, por quê? A gente trabalha e luta pra trazer o que é de melhor no rodeio brasileiro Aí, vem o Meikilo fazendo o que ele sabe fazer de melhor De contramão, uma máquina de pulo da Dois Irmãos Aguardando nota S.I.A.W.S. Catolim funcionando, valendo o Mesópolis A ponteira centro de pneus, automotivos, pit stop Ali, quinta, para me for no Brasil Eu cheguei no rodeio pra me divertir Do cavalo pulando e peão cair Ele já olhou, o Mineiro de Jabotí, Camerasa do Esquetolim, Batel na contra O parente ajeitou, aí absorvendo os pulos e parando Tendo tempo que montada boa, deixa comenta o parente É, tá aí mais um dos talentos do campeonato nacional da equipe Roseta Tá aí o Fredinho, lá de Jabotí, Catuba, Minas Gerais Um touro pulador do Esquetolim, o Rafael na correia De contramão E passada Fredinho Aguardando nota Tá no croque, 30 segundos Ele só tá no tempo, Adalto Guineiro de Pereira Barreto Esse cara que apresentou o Brasil lá nos Estados Unidos Repete, stop, a ponteira abriu Abriu a ponteira, vai embora o miro da Pereira Barreto Jogando o braço aí, administrando Em montada boa Que salvagou Uma mostra deixa a vocês Essa aí o multicampeão na primeira Expo Mesópolis Ele é tricampeão ali em Paranapuã Ele é campeão da Populina Campeão de Ouro Oeste Campeão na terra dele lá em Pereira Barreto Touro Chamineiro Um ótimo touro da Cia Vileiras BX Aguardando nota Aut Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carado Ap Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carado